Comi uma, duas vezes, na terceira não percebi Com Patrick Muniz, rapirei a perceber Comi uma, duas vezes, na terceira não percebi Com Patrick Muniz, rapirei a perceber Que o nosso Lazzino é Juliette, e Rômulo Que o nosso Lazzino é Juliette e Rômulo Que uma forma, se ela é Juliette Rôme Ela deixa de ser santa quando ela afeta da planta Ela senta, ela gemela mama, eita mina sem vergonha Mas essa piranha transa, transa pra caramba Mas essa piranha transa DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Comi uma, duas vezes, na terceira eu percebi Com Patrick Muniz, a piranha percebi Comi uma, duas vezes, na terceira eu percebi Com Patrick Muniz, a piranha percebi Que uma solazine é Juliette Rôme 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 Ela deixa de ser santa quando ela afeta da planta Ela senta, ela gemela mama, eita mina sem vergonha Mas essa piranha transa Transa pra caramba, mas essa piranha transa DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão